Não brinca comigo não, velho, pode dar. Quase, quase ganhou, vou te mostrar, vou te mostrar, gravei pra você ver. Tanto que foi grave. Reforça a parede fora, a parede fora é os hatches. A parede fora é os hatches, reforça todos os hatches. Vamos levar a sério, reforça todos os hatches lá em cima. Primeiro reforça os hatches lá em cima, são três. São três hatches, reforça lá em cima, valeu as pessoas reforçarem, rápido. Depois reforça aqui embaixo. 5 contra 3, se perder isso aqui eu vou falar pra você, viu? Para lá em cima reforçar o hatch por favor, gente. Os hatches foram reforçados, quem que subiu pra reforçar o hatch por favor, gente? Três hatches, três hatches, três hatches. Peguei um, peguei um já, peguei um já. Quero saber se alguém pegou os outros dois, por favor comunica pra eu saber se eu desço ou continuo aqui. Não, ninguém pegou, ninguém pegou ainda. Tô indo atrás de mais um. São três, reforça os três. Tô indo atrás de minhas caras, eu não tô, rapaz. Quem tem shotgun? Eu peguei dois hatches, eu peguei dois hatches. Eu peguei dois hatches. Eu tenho shotgun, eu tô no top floor, tô lá em cima, lá no alto. Tô chegando aí, Fábio. Fábio, chegaram aí. Tem só dois, gente, tem só dois vivos. Tem de escudo ainda, dois só de escudo, tá do seu lado, Fábio. Tô lá de fora, vou marcar. Aí, olha você vê, tá marcado, Fábio. Eu sei. Tem mais um aí, Fábio, tem mais um aí. Ah, vamos atrás dele, Fábio, vamos atrás dele, Fábio. Ele tá aí. Tem mais um aí, Fábio, tem mais um aí, Fábio. Onde que tá? Onde que tá? Tá de fora. A porta da frente da casa. A porta da frente da casa. Agora matou ele. Tá ali, ele tá de escudo aqui. Aí, não, Fábio. Xena, tá aqui dentro. Onde que tá de escudo? Deixa eu matar, deixa eu matar o C4. Vai, sai. Não morreu o cara, velho. O cara não morreu o C4, não, cê viu? Dois C4 dele. O C4 matou. E o meu também. Dois, ó. Explodiu dois C4 nele, não. T 자�la como o Atom.